Oi, meu nome é Maria Meu nome é Maria Vieira e hoje eu treino de superiores Fala galera, estamos aqui na Engenharia do Corpo E hoje vou fazer um treino de superiores Começar com supino, vou falar a quantidade de séries pra vocês Repetições Primeiro eu vou fazer uma mobilidade né, porque senão eu vou travar meu ombro É maneiro Agora eu me sinto muito melhor Muito móvel O que foi? Não estou olhando com nada Tadinho meu Ó Quero mostrar pra vocês a minha camiseta Trajada Corner Vai subir a toalha Olha Mobilidade check Vamos para... Isso daí foi mobilidade Foi Foi mobilidade do ombro Do ombro Só de boas Supino, barra, cadeira inclinada, puxada, máquina, puxada, máquina e um set de bíceps com a barra Vai ser esse o treino de superiores hoje Quatro de dez pino barra Vou colocar uns meros Cinco quilos Eu sou franga de braço Eu tava vendo um vídeo ontem De uma mina de quinze anos pegando quatrocentos quilos no leg pra isso, tu viu? Não Caraca, bolas E a mina, calma Só soltando um ar assim, suave Faz com quantos? Cento e poucos, tá ligado? Ou alguns de milhões Com certeza eu tô com uma papo, tá ligado? Nossa, Luiz É pesadinho, tá? A barra deve ter uns quantos? Deve ter uns quinze ou dez, a barra, trinta e cinco assim Trinta A gente tava conversando de fazer... Uma live na Twitch dos jogos de terror Imagina eu ir embora da Corny Ai, eu tenho que me esconder Sozinha, três horas de hora O que é isso? Vamos embora só O que é isso? Tu tava louca Não! 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 Olha a depresa! Shield das ideias Ai, meu Deus do céu Eu tentei ser carajosa, eu tentei Ah, nem quero fazer boxe hoje depois desse... Pois é, vou treinar, vou fazer boxe Muay Thai hoje Aguenta? Aguenta, né? Vou levar duas barrinhas, posso? Eu como uma agora e como uma durante o treino Será que pode? Que o Ian lhe dá Espera, né? Ele é querido Ian Mais duas séries tem Meu braço já tá aqui, ó Ai, já dá pra começar na próxima série Então vamos fazer isso Como que é? Como que é? Não, é... É o chamado Oi, meu nome é Maria Ai, que escolhe um exercício mais sábio Pela repara-lhe Legal Calma, calma Eu vi os meus últimos anos de frita se passando Por cinco quilos Vamos pro próximo O cara deixou 34 quilos ali dele no chão e deu Cadê ela empurrada 4 de 8 Achei É ar-condicionado, é ventilador Quem gosta de treinar na sala? Eu Meu O que que tá escrito ali no teu braço? Meu braço? Nome do pai e da minha mãe Nino E Ana Paula Que bonitinho Não, mentira Não, eles falam Que nem o nome deles, normal É falado o nome igual Só escrito diferente Só escrito diferente Ah, aqui é aqui, ó Tá em chinês Aqui, tá em inglês Olha, o braço deu um funk, ó Tô quase errei Tu viu o rei pulando corda? Não vamos nem falar de pular corda dentro desse cara Caraca, o cara quer me tirar e a bolinha Não, mas é que assim Eu vou ver o vídeo, meu Deus É o próximo vídeo do canal, né? Cara, ficou muito engraçado Mas o rei pulando corda, olha, é muito engraçado Não posso nem falar nada Tô sentida Que sentida que eu não sei pular corda Minha mãe Eu não posso nem falar nada Amanhã eu vou cantar com barça ali Sério? Eu queria ver a Maria cantando. Quem quer me ver cantando? Mas eu vou pedir pra minha amiga gravar. Quando Ako começou a postar a música, eu tinha 4 anos. Ele tinha, sei lá, 6 anos. Eu devia ter um filme. Adolescentes. 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 Aquela também é. Aquela também é francesa. Como assim que eu não conheço? Olada. Estou cantando, quem sabe você copia. Foi bem demonstrativo cantando a música. Falei até em francês. Eu vou falar em outra língua. Olá. Olá. Eu sou brasileiro. Caraca, é bem língua mesmo. Do Neido. A frente lá. Aquele exercício lá. Aquele e depois aquele já tá pronto. E depois... Não, mas acho que eu já vou fazer o que ele tá fazendo. O que eu falo. O que eu falo de verdade é só inglês, né? Os outros eu só sei algumas palavras. O espanhol eu entendo só. O que eu vou fazer agora é três séries de sete, sete, sete. É tipo um set. Vai fazer sete assim. Depois sete pra cima. E depois sete inteiro. Um movimento completo. Vai pegar bastante bíceps. e First of all to keep it nice. Mais braço. O que é aí? Chinês. Tá ver uma coisa em árabe. Árabe? Que é? A Shala é bonita, acho que é, tinha um desenho das antigas que eu via, que era a Puka, sabe? Era um desenho tipo de uns chineses assim, de um like em chineses Puka, Magaru, ele é bonitinho, ninja, isso come mata E eu só comia miojo Por causa do DG Era legal, eu adorava a Puka Música Música Eu vou ter que fazer um, né, porque eu vou ter que te acompanhar nas lives agora. Tweet, arroba maria viveira, igual o meu Instagram. Vai rolar live de jogos e react, mas aí você tem que mandar a react aí, ah, eu quero que tu assista esse vídeo aqui que é engraçado. Não precisa ser, ai, o Alan faz react de vídeo de motoboy, assim, sabe? React racing? É, mas acho que não é a minha vibe. Qual seria a sua vibe? Reacts de clipes de música, por exemplo. Já viu o Lucas de Nutilize? Legal, ele faz react? Não, ele faz umas músicas assim, ó. Ele faz react? Ele pega as músicas que mais bomba no ano e faz um clipzão, assim, tá ligado? Eu não sei, tipo remix. É, maior vibe, só que ele toca tudo, assim, tipo, ele toca bateria, violão, guitarra, baixa. Nossa, o cara faz react de que, galera? Vamos fazer react de que? Surgi ideias. Normalmente eu sou telespectadora, eu não sou quem faz. Eu sou homem, teilweise eu não sou quem faz, cara. F! F! F". F! 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 Tu ainda quer treinar a boxe? Eu ainda quero fazer boxe Mas até lá, acho que meu busto já tá recuperado Vamos dar a lá Fazer lateral Fazer um lado e dois lados Fazer um lado e dois lados Eu faço um comentário Eu faço um comentário Nossa, ele tá fazendo o maior peso aí, ó Ficou de boa Pra ele levantar, ele tem que levantar com as duas mãos de um lado pra depois pegar o outro Não faz sentido na real, né? Porque se ele pegou um lado com uma mão, por que ele precisa de dois na outra? Último exercício, quatro séries de dez também Ai, meu Deus Tu acredita que depois do cross eu fiquei toda dura no dia seguinte, não conseguia nem caminhar Eu tava toda travada, minhas costas inteiras, minha lombar travada e minha panturrilha toda dura Eu não conseguia caminhar, eu não conseguia me baixar, doía tudo Pô, mas foi sinistro também Foi sinistro A panturrilha acho que foi por pular corda? Por que? Eu usei só pra isso pra panturrilha Se você ainda não viu, a Maria pula na corda Para o homem Eu gosto de dançar Óbvio que eu gosto de dançar Porque a gente tem bastante dúvida e quer fazer esse vídeo pra vocês no Twitch Beijos até o próximo vídeo e é isso Quetobel, barra e a corda E a corda Ah, não precisa deixar a corda, ele é assim, ele é malino Vamos pro segundo desafio, será que a Maria consegue pular corda? Tchau 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 Tchau